Os colegas chatos para o alto Mais um E morreu Agora morreu Morreu não Morreu não O boneco voa no passivo Agora o fogo matou Morreu não rapaz Agora morreu Com a queda morre Morreu não Morreu não Vou fazer Aqui eu tenho Total controle sobre a gravidade Vou fazer você pular para mim Fica parado Você pular para mim Olha lá viu É igual sinuque Vou fazer você pular para Para a direita Para a direita Porra mano Vou fazer você pular para a esquerda Agora Só aqui que você encontra isso Para a esquerda Agora fui meio inclinado Agora vou fazer você Desafio Vou fazer você bater no poste Desafio Desafio O que foi Que foi Meu Deus Isso atrapalha minha jogada de sinuca Olha Fica parado aí Vou fazer os dois policiais pular Toma Eu vou continuar brincadeira com sinuca Não Fica aqui um do lado do outro Um do lado do outro Fica aqui um nesse quadrado aqui Um nesse quadrado aqui E outro nesse quadrado aqui O outro cara O outro cara não tá O Adriano Na moral Dá um tiro nele aí Por favor Calma aí Isso não é nosso É muito chato Já morreu Ah eu só matou Pronto Aí Vou separar os dois Vou separar os dois agora Com a explosão galáctica Vamos Separa os dois Fica parado Um outro sai mano Meu Deus do céu Cadê o Cadê o Gabriel vem cá Gabriel O que é que ele tem o seu lugar? É maluco Ih o cara irra- Não Ele ia falar um palavrão aqui sem querer O outro atrás do policial Pronto Eu divide os três ó Nossa morreu instantâneo Mas tu tava no passivo? Não Ah tá Foi instantâneo A mulher, a mulher, na hora Explodou um gato, nossa, mano Pega no meio da rua, destrói poste, destrói tudo, velho Ó, vou tentar fazer Pô, o que você tem no meu carro, velho? Adriano Pô, o Adriano tá com fumo Só que o problema é relevido Eu pensei que era o Adriano, velho Ele tava atrás de você Tá com a mesma roupa, ele? Qual roupa que ele tá usando e não tem, velho? Ele tá de mulher, hein Ah, mano, tá de, já, já, tu te formou já? Já fez a cirurgia Já fez a cirurgia, né? Olha o Gustavo Tio, o Gustavo é chato pra caramba Entendeu Vem cá, vem cá, bota no passeio, Betu, que é Vou tentar acertar o poste com o tio Sinuca Edu, pronto Edu Tô do lado da, 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 do outro Porra, calma aí, deixa eu ver quem tá me ligando Deve ser o Adriano, quer ver? Não tem meu número, porra Porra, mas são, não é hora da noite, velho Eu, 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 eu sou a jadinha de me ligar essa hora, velho Tocinha, me deu essa bolinha Tocinha 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 Tocinha, velhinha Tocinha, velhinha Ô, mec, vem aí, mano Fica parado Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, cara, vai separar todo mundo Vamos aí Foi, tá? Separa os dois, ó Ai, eu tenho uma opção Fica aí, fica aí, fica aí, fica aqui nessa linha aqui, tô aqui, ó Aqui ó, eu já tô assim, tipo, do lado da linha, isso. Agora eu vou fazer você bater com o cara no pote. Ah, e se eu for bom, você vai acertar no meio das pernas. Ah, errei, velho. Faltou um cadinho pra esquerda, tá ligado? Volta lá no lugar lá, volta lá. Volta lá no lugar lá. Calma aí, eu calcular melhor. Se eu tivesse um pouquinho mais pro lado, eu ia. Não, mas é aqui, eu não tiro. Por que eu não tiro? Aqui ó, agora vai. Ah, lá, 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 lá. Pode ficar parada aí, já tô bom, já. Pode ficar parada aí, daí mesmo eu vou acertar. Pode ficar parada aí. Olha o Adriano aí, olha o Adriano. Porra, Adriano. Ele quer alguma coisa. Sai de mim, demônio. Porra, que cara chato, velho. Desgraçado, vou dar um... Toma, um suco galáctico. Caraca, velho. Fica lá, fica lá, Tóquia. Próximo ao pote lá. Ah, mata aí. Calma que eu vou matar aquele cabelo aqui. O outro tá bugando, o outro tá bugando, como aí. Não, 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 parado. É que não tem como eu mandei ele pro meio do mar, pro meio do mar, sair do teleporte. Vou ter o namorado, tio. Eu vou sacar ele. Eu vou sacar ele. Tio, o Gustavo tá começando a ficar inconveniente, mano. Sem zoeira. Eu vou acertar o pote aí, ó. Não tem zoeira nenhum, mano. O bicho tá começando a ficar chato. Chato, né? Ele sempre foi chato. Não, mas ele tá ficando chato de um jeito hardcore. Hardcore, né? Ó, vou trazer o maluco aqui pro pote. Ah, ele saiu. O cara tem medo de morrer, eu nunca vi, mano. Você tá morto! Isso tava engraçado, né? Ele te chama de lixão, aí quando você vai matar ele, ele se mata. Ele só faz isso, ó. Ele taca o RPG no pé. Galera, isso aí foi o teste da explosão galáctica, ó. É um tiro, ó. É uma explosão galáctica, ó. Esplosão nuclear, ó. Ó, olha o tamanho da fumaça que sai, mano. Imagina o pézinho do noob, ó. Ha, ha, ha.